Música Meu amor, baby, picuxa Tão difícil começar a falar de você, da gente, da nossa história e do nosso amor Difícil porque tudo que é grande, intenso, profundo, quase sempre, ou melhor, sempre é inexplicável E tudo que é inexplicável, obviamente, é quase impossível de descrever Me orgulho imensamente de saber que conforme o tempo foi passando Tivemos cada vez mais a consciência de que amar é respeitar, compreender, fazer concessões E estar sempre ao lado um do outro de corpo e alma Obrigado por ser essa pessoa encantadora, companheira E que se torna cada dia mais uma mulher independente e cheia de brilho Obrigado por ser essa mãe tão dedicada, inigualável e simplesmente foda em todos os sentidos Por tudo isso, digo que todos os nossos desafios foram e serão sempre esperados Nos possibilitando continuar construindo a nossa história Sempre repleta de tantas felicidades e momentos inesquecíveis Que assim seja sempre, tenho certeza que será Pelo poder do amor é com muita alegria que declaro Igor e Stefani, carinho e mulher Pode me beijar A nossa história poderia começar assim Por acaso você foi em um restaurante Por acaso eu também estava lá com umas amigas Mas como eu não acredito no por acaso Ali nosso destino se cruzava pra gente mais uma vez Cumprir a nossa missão juntos nessa vida Eu tenho muito orgulho da gente Da nossa história Da nossa escolha diária de estar junto De hoje estarmos aqui São sete anos juntos e nem tudo são flores Graças a Deus Imagina que enjoo que isso seria Eu amo os nossos dias normais Nossa casinha Nossos domingos sempre no mesmo restaurante Nossos mil planos Nossos filhos que já existem mesmo Ainda não têm nascido Terão o melhor pai desse mundo Que sorte a nossa Amém 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 A CIDADE NO BRASIL